De volta ao vivo nessa sua sexta-feira, 13, 12 horas e 9 minutos e chegou a hora do Na Minha Casa, agora! Direto do bairro São Sebastião, Emerson Santos vai entregar vários prêmios da variedade Salmo 91 pra você que chama aí pra casa, hein? Olha, há quanto tempo a Márcia apresenta o programa agora? Eu te respondo, são 6 anos que a Márcia está aqui nessa bancada, nesse palco, levando as informações do programa da comunidade pra você. Vamos até o São Sebastião? Alô, Emerson Santos! Ei, Bruno! É isso mesmo! Ah, e hoje é sexta-feira, 13! Treme tudo aí, ó! Sexta-feira, 13, mas é sexta-feira de alegria e de muitos prêmios e de curumins! Olha os curumins aí, ó! É, os curumins da rua e também aqui do bairro. Agora deixa eu te dar um recado muito bacana pra você, nosso telespectador, das lojas de variedade Salmo 91. São 8 lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo pra sua casa em um só lugar. A dica é o dia das mães que está chegando aí, né? Então, se você quer presentear maravilhosamente bem, comprando barato, tendo bom atendimento, você encontra nas 8 lojas do grupo Variedade Salmo 91. Não deixe a sua oportunidade passar, não! Apresentei maravilhosamente bem com os produtos, é claro, Variedade Salmo 91. Tem sempre uma, perto de você! Seguinte, vamos lá! Eu vou chegar aqui na casa da nossa telespectadora do programa da comunidade. Tudo bem? Tudo bem! Qual o seu nome? Ivanilda. Ivanilda, e o dele? Guilherme. Guilherme! Olha aí o Guilherme! Vamos entrar na sua casa aqui? Por favor, a senhora assiste o programa da comunidade. Quem é essa aqui? Qual é o teu nome? Greciane. Greciane, é tua amiga? Mas mora aqui? Não, ela veio se bronzear. Ah, é? É! Cadê a xícara? Vamos entrar aqui, tem as bandeirinhas aqui, olha as bandeirinhas aqui, olha o cachorro! Olha lá o cachorro! Olha ali, olha! Como é o nome do cachorro? Como é o nome do cachorro? Princesa! Princesa! Deusa da minha! Azul, bonita! Deusa! Tô entrando na sua casa aqui, olha só! Cala a boca! Já, já! Olha aí, nós temos uma bananinha aqui, essa banana frita, hein? Hum, com canela! Com canela! Hum, açúcar mascaroto! Isso aí! Hum, e o café tá aqui, olha o café! Tem café, farinha d'água pra comer com aquele peixe! Queimar! Ah, olha aí, Nilzinha! Olha aí, ó! Tucupizinho! Com peixe vai bem, hein? Vai mesmo! Olha que maravilha! E aqui, tem um freezer e aí o menu! Menu, levanta a panela aí! O menu eu fiz um pouquinho de macarrão com picadinho! Olha, tá cheirando! Tá delicioso! E aqui? Aqui é a sopa do Guilherme! A sopa do Guilherme! Olha o Guilherme comi sopa! Olha o tamanho do Guilherme, gente! Olha o tamanho do Guilherme! Forte! Tem mais músculo do que eu aqui, hein? Tem demais! Tá certo! Olha, gente! Olha só! Eu gosto disso aqui, ó! Pimenta do Reino que vem assim, gente! É uma delícia! Olha aí! Que maravilha! Também tem um chazinho aí de, né? Chazinho de laranja aí, né? Isso aí! Casca de laranja? Casca de laranja! É! É batida na hora, a pimenta do reino! É uma delícia! Aqui é o quê? Mais pimenta, né? Isso aí é mais pimenta! Olha! Gosta de pimenta, né? Gosta! Tem fogo, né? Ela tem fogo! É! Bastante fogo! Eita! Seguinte, minha amiga! Já que você, você tem tanto fogo, eu quero saber o seguinte! O programa da comunidade é apresentado pela Márcia Lasmar, que você... Isso aí! Márcia Lasmar! Você disse que ela é muito bonita! É! Né? Tá bom! Só que é o seguinte! A pergunta, valendo ali, ó! É quantos anos a apresentadora Márcia Lasmar apresenta o programa da comunidade? Seis anos! Tem certeza? Absoluta! Será? É! Eu acho que a senhora... Seis anos! Será, mulher? Isso aí! Ganhou! Ganhou! Pimentinhos, presentão! Salão de variedade, salvo 91! Quer mandar beijo pra quem? Bom, quero mandar beijo pra minha mãe, pro meu irmão, pro meu marido, que tá no trabalho, pra minha sogra e pra minha filha! O que é isso? E marido! Ata lá de marido! Marido! Carlião! Carlião! Olha, rapidinho aqui, ó! Nós temos a TV aqui, cadê? Tá aqui a TV, ó! Olha só a TV! Olha aí, ó! Estamos aqui ao vivo no programa da comunidade É o único programa que leva prêmios Pra população E é claro, pros nossos telespectadores Obrigado, tá? Eu que agradeço muito Obrigado, obrigado, obrigado pela audiência Agora é o seguinte, Bruno Eu vou ficando por aqui, porque daqui a pouquinho eu volto Com mais dois prêmios da Loja Variedades Salmo 91 Eu volto contigo aí nos estúdios Hoje é sexta-feira 13 Vai, Bruno! Valeu, Emerson Santos É uma animação na festa da Casa das Pessoas Essa é sexta-feira 13 Mas é dia de alegria, porque o Emerson Santos Vai pra sua casa levar prêmios, né? Alô, São Sebastião! Daqui a pouco eu volto mais uma casa E continuando nesse ritmo de alegria O Matheus Arruda, do Aqui Tem Traz um recado pra você Fala, Matheus! Oi, pessoal! Puxa vida, que honra estar aqui no programa agora O programa das comunidades O programa de Manaus Nosso muito obrigado pela sua audiência Tô passando por aqui pra convidar essa imensa audiência Em todo o Amazonas Pra curtir o nosso programa O programa Aqui Tem Todos os sábados Antes do Raul Gil Um encontro marcado com a novidade Com o preço baixo Pessoal, olha Aqui tem promoção Aqui tem preço baixo Aqui tem os melhores produtos A produção do nosso programa Compila Junta aí os melhores parceiros Sempre com as melhores ofertas Pra que você economize de verdade Sabe aquela coisa de sair procurando por aí Atrás do produto Pois é, meu amigo Minha amiga acabou, viu? Nosso programa leva até você sempre A melhor parceria pra que você tenha a economia real A economia de verdade Todos os sábados, então Na verdade, amanhã Meio dia e trinta Antes do Raul Gil, viu? Haha! A economia Tem horário certo pra entrar na sua vida Pessoal, amanhã Meio dia e trinta Antes do Raul Gil E falando em economia Deixa eu mandar um abração especial Pros nossos parceiros Não é isso? Golfinho, táxi, app Obrigado pelo carinho Castelinho, materiais de construção também Tem personal fitness club Pra deixar todo mundo saradão Nós temos também aí, lógico A superman ao ar A suprimentos de impressão Nós temos a BMC Tintas A Via Marconi Fiat na Via Marconi E lógico Shopping dos Pneus Multimarcas Esses são os parceiros do nosso programa Aqui tem sempre com novidades Sempre com promoções exclusivas pra você Então, ó Convite feito Convite, então É no ar aí Pra que você possa acompanhar O nosso programa Amanhã no sabadão, gente Meio dia e trinta Antes do programa do Raul Gil Nos encontramos amanhã, então, viu? Chão de bola Aqui tem rapaz Cheio de anúncios Do nosso papo Então amanhã Você mais um convidado Antes do Raul Gil Aqui na tela Da TV em Tempo Do SBT Amazonas Aqui tem Porque aqui tem promoção A oferta de qualidade Pra você de casa São dois horas e dezesseis minutos Mas vamos falar de um assunto bem triste Porque na manhã de hoje Foi o velório do sargento da PM Morto em confronto com bandidos Na zona norte de Manaus A vítima deixa dois filhos O nosso repórter Valdir Adriano Esteve lá E vai contar pra gente Como foi lá Valdir Pois é, Bruno O clima é de muita tristeza Aqui no oratório Da Polícia Militar do Amazonas Que fica aqui no Comando Geral No bairro de Petrópolis Na zona sul de Manaus Onde está sendo velado O corpo do sargento da Polícia Militar Paulo Robson Leite Maia Que morreu ontem à tarde No hospital e pronto-socorro O doutor João Lúcio Pereira Machado Na zona leste Após trocar tiros com bandidos Lá na Torquato Tapajós No Colônia Terra Nova Na zona norte Na última quarta-feira Aqui o clima é de muita tristeza Entre os familiares E também entre as pessoas que conheciam Os colegas de farda Do sargento Que tinha 23 anos de corporação Olha, era uma pessoa De bom convívio E assim Bem receptivo Muito profissional Era o cara que dizia assim Animava as turmas Tanto da nossa Cicom Como da Cicom Posterior Que ele serviu Era um cara que A gente não tem palavras Para descrever ele agora No momento, entendeu? Mas Deixou bons exemplos Para todo mundo O amigo dele me falou Que ele estava indo Para a minha casa Para me levar Para a costureira Para colocar a nova divisa dele De segundo sargento Como é que era ele Como irmão? Como é que ele era Como pai de família? Ah Maravilhoso, né? Como irmão Eu acredito que Nenhum dos 10 irmãos dele Que são 11 filhos Acredito que Nenhum de nós Tenhamos queixas dele, né? Porque ele morreu Que Não é não Ele era um Filho carinhoso Um irmão Amigo Beijoqueiro Agarrão Aquele PM grandão lá Mas quando estava perto da gente Ele cuidava da gente Tinha carinho E É isso, né? É maravilhoso Ele só saudade Nós estamos de luto A polícia militar Desde ontem No final da tarde Quando o Leite Maia Faleceu De fato Mas Toda a polícia militar Do Brasil Estava em São Paulo Agora Na reunião Com todos os comandantes gerais Do Brasil E Nós relatamos Essa situação Que é Infelizmente Uma realidade Do nosso país A polícia militar Do Amazonas Está de luto Pelo sargento Leite Maia Que Faleceu no combate O velório acontece Desde as primeiras horas Da manhã desta sexta-feira E o cortejo Deve acontecer Pela parte da tarde O sargento Será sepultado No cemitério Nossa Senhora da Parecida No bairro de Tarumã Na zona oeste De Manaus Eu volto com você Ao estúdio Muito obrigado Valdir Realmente Aí a polícia militar Em luto Né? Toda a sociedade Amazonense Impactada Chocada É um policial Que tentou salvar A vida E tentou dar a vida Ali, né? No momento Em que os criminosos Pegaram a criança Eles apontaram a arma Na verdade Para a criança Na cabeça da criança Foi aí que ele reagiu E teve essa troca de tiros Os dois bandidos Morreram Vale dizer aqui Valdir Agora você imagina Ele estava indo Ele era terceiro sargento Da polícia militar Ganhou a promoção Para ser segundo sargento Foi colocar o símbolo Vamos dizer no português Claro Colocar o símbolo Na camisa Indo costurar Para a casa da irmã Foi quando aconteceu Essa tragédia Você lembra Do nosso amigo Israel Amorim Lotado lá no Carreira da Vars Fez uma homenagem Para o sargento Ele que fez o parto De uma criança Também Salvando também A mãe E ele trouxe Um recado Em homenagem Ao nosso Querido policial Que infelizmente morreu Um herói Vamos acompanhar Não é só a polícia militar Do Amazonas Que está de luto Com a morte Do nosso colega Sargento PM Paulo Robson Leite Maia É também Uma grande perda Para a sociedade Policiais militares Não são pessoas especiais Não são melhores Nem piores Que os outros profissionais Mas É essencial O único profissional Que faz um juramento De dar a própria vida Pelos outros A violência é condenável Sempre Venha de onde vier O que se espera Agora É que essa morte Absurda Leve racionalidade Aos que contaminam E banalizam A violência A violência Tira a vida De pessoas Machuca Pessoas inocentes Atinge E impede O trabalho De todos Principalmente O nosso Tão essencial Aqui No município De Careiro da Vaza Me solidarizo Com a família Do sargento Leite Maia Lamentamos Profundamente Sua morte Descanse em paz Meu irmão Toda Manaus Toda a sociedade Amazonense Nesse momento Se solidariza Com a família Do policial Do sargento Que tinha acabado De ganhar A sua promoção E ir para Segundo sargento E teve essa Morte Triste Mas morreu Como um herói E vai ser lembrado Por muito tempo Para sempre Por toda a família A equipe Do programa Agora E todo o grupo Em tempo Lamenta A morte Do sargento São 12 horas E 22 minutos A gente muda de assunto E vai lá Para São Sebastião Porque o Emerson Santos Já está lá Atenção vocês São Sebastião Tem que responder A pergunta Há quantos anos A Marcia Lasmar Apresenta o programa Agora? Seis anos A resposta Alô Emerson Santos Já está aí Né? É o seguinte Bruno Agora o segundo tempo De prêmios Agora é o seguinte O menino Traz o menino aqui O menino come salada É isso? Come É mesmo? A tafite Dessa idade? Dessa idade A tafite Já A menino come salada E os curumins aqui Né? Eu acho que todos São filhos Dessa telespectadora Aqui Ei, é verdade Que essas curumins Todas são teus filhos? Não Quantos filhos você tem? Só essa Só essa aqui? Então tá Posso entrar aqui na sua casa? Tá trancada Abre o portão aí Qual o nome dela? Ana Beatriz Ana? Beatriz E qual o seu nome? Antônia Antônia E qual o nome dele lá? É teu irmão? Mateus Mateus Vamos entrar aqui na sua casa aqui Olha só Nós estamos ao vivo Aqui Né? Posso ir na cozinha? Pode Então pronto Vou aqui na cozinha Vamos ligar a luz aqui Né? Olha só Estamos ao vivo Ali na TV Isso Estamos aqui Ao vivo Ei, ninguém come nessa casa não? Oi? Ninguém come nessa casa? É O que ela faz? Ela faz Ah Já está aqui Vamos mostrar aqui Cadê? Vamos mostrar esse frango Olha o franguinho, gente Que maravilha, né? Esse caldinho com farinha vai muito bem O arrozinho escorrido maravilhoso Quem fez a comida? Foi a mamãe A senhora fez? Foi Olha, cozinheira, mestre cuca, né? É isso aí Família, é o seguinte Valendo ali, ó Tá vendo? É É aquele prêmio ali da variedade Salmo 91 Eu quero saber quantos anos A nossa apresentadora Márcia Lasmar Apresenta o programa da comunidade Seis anos Tem certeza? Tem Será? É É? É Ganhou! Ganhou! Ganhou aqui Esse presentão da loja de variedade Salmo 91 E queremos agradecer a sua audiência A participação A Márcia, né? Todo mundo do programa, né? Quer mandar beijo pra quem? Pra Márcia Então pronto Manda beijo pra quem? Ah, pra todo mundo que tá assistindo Então pronto Dá beijo aí, beijo Pronto É isso aí Agora vem comigo, Rui Pega Rui Quando eu falo pega Rui Eu lembro da mãe de multidões Você sabia que lá na TV tem a mãe de multidões? Não É Ela tem muitos filhos, né? Muitos filhos Eu olhei aqui e pensei Olha, olha os filhos da mãe de multidões aí, ó Meio Olha os filhos da Meio aí, ó Arrasou, bonita Todos os filhos da Meio Fala Meio, te amo! Pronto Deixa eu sair aqui Deixa eu sair aqui A Meio é a nossa repórter e produtora do programa Agora, né? Deixa eu ir aqui Que tem outra Tem outra telespectadora aqui Tá filho da Meio? Não Tá filho da Meio? Tá filho da Meio? Olha aí, ó Filho da Meio aí, ó Tá filho da Meio também? Não, né? Cadê? Tá, deixa eu ir Deixa eu entrar Posso entrar? Cadê? Me chamaram aqui Cadê a família? Cadê a mulher? Cadê ela? Cadê? Chama nela Cadê? Tô entrando aí Tô entrando na casa Tô entrando Cadê a sua mãe? Cadê? Então vem A mulher tá ralando na rua E aí, mulher Deixa eu te esperar aqui na cozinha Opa, tem cachorro Tem cachorro aqui? Tá preso? Então vem, mulher Vem aqui Vamos pro menu Vamos pro menu do dia Olha só Eita O que que é isso? É feijão Não tô acreditando Olha só esse feijão com osso aqui, gente Ai, que delícia Olha que maravilha Quem fez? A minha cunhada Gente, que maravilha Olha só Com um feijão Com arroz Com uma farinha Aqui também Olha esse arroz com alho Minha cunhada que fez Pelo amor de Deus Deusa Deusa Pra ti, Deusa Sono Como é que Como é esse feijão que dá sono? Olha aí, Deusa Pra ti Se tu comer Tu não vai mais trabalhar Vai dormir Ei, ei Cris Olha aí, Cris Cris, é pra ti, Cris Esse aqui E esse aqui é pro Ricardinho Só carne pro Ricardinho É a nossa equipe maravilhosa da TV Em tempo E pro Jonathan Tem alguma coisa? Tem, se ele vir Deu feijão aí E amiga, é o seguinte Você sabe que o programa É apresentado pela Márcia Lasmar E eu gostaria de saber Garantido Quanto tempo A apresentadora Márcia Lasmar Apresenta o programa da comunidade Eu me lembro Olha aí Seis anos Será? É Tu sabia que eu acho Que esse número tá errado? Tá não O Jonathan da nova geração Ele errou, sabia? Errou Errou? Errou Porque quantos anos são mesmo? Seis Tem certeza? Tem Ganhou Aí ganhou mesmo Deixa eu ver aqui E você ganhou Um liquidificador Agora olha só o dela Não, igual o teu não Esse é novo Olha só o dela Esse aqui já tava precisando Ah, é igual o É igual Só que é novo Só que é novo É, é novinho Também Eu tô aparecendo Obrigada Obrigada, minha amiga Pela audiência, tá bom? Obrigada Quem manda beijo pra quem? Só pra minhas vizinhas aqui As fofoqueiras, né? Ah, é? É, tem muito Elas vão te pegar Elas vão te pegar E pra mim? Também Já tô aqui Eu já tô Um beijo Pronto Casada ou solteira? Casada Ah, então tá Casada Vem Rui comigo Vem Nós vamos encerrar Estamos ao vivo aí Mostra aí Rui Estamos ao vivo No programa da comunidade Curumins Vem todo mundo aqui Vem todo mundo aqui Vamos encerrar Hoje esse programa especial De sexta-feira Ao vivo Vai lá Rui Mostra os curumins Mostra os curumins Aí, ó Tchau, gente Até quarta-feira Tá contigo, Bruno Tchau, gente Que show Que alegria A galera do São Sebastião Tudo filho da May Brincadeira, brincadeira É mãe de multidões Esse MCV De cada uma Não, e o mais legal A mulher mandando beijo Para os vizinhos fofoqueiros Se pudesse mandar beijo Para esses meus vizinhos fofoqueiros Lá do Santo Antônio Eita Ia ser uma lista, minha amiga Porque eu não tenho ideia São 12 horas e 28 minutinhos A gente continua de música De atração musical aqui Beleza Eu quero Ei, tem o sorteio dessa bolsa aí Isso Pra quem quiser aprender As técnicas vocais Vai ser pelo nosso Instagram Instagram, dona Nilça Facebook Alô, você do Facebook Daqui a pouco tem O sorteio aí De uma bolsa Pra você participar Aqui, ó Dessa 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 aula, né De canto Olha só que bacana Com o nosso cantor Aqui, o Elinston Beleza? Sim Tranquilo Vamos lá A agenda de hoje A agenda de hoje É no Espetinho Chope Vinha Iralves Fica na João Valério Logo que dobrou ali Da Maceió Pra João Valério A gente vai estar lá A partir das 9 da noite Até meia-noite Vai ser muita música Tem que aproveitar Obrigado pela presença de vocês Obrigado Quero mandar um abração Aqui Pra dois grupos Em especial O grupo O Pumão do Mundo Que são quase todos os artistas Aqui de Manaus Cantores Nossos amigos E pro meu grupo De aula de canto e técnica vocal Alistão Albert Que são mais de 40 alunos Nesse grupo Alistão Albert Aqui no programa da comunidade Hoje então Lá no Espetinho Isso Espetinho Obrigado mais uma vez Obrigado também Falou nada né Falou nada né Brigadão Vamos de música Ah ei Tem Instagram Instagram Tudo O Alistão Albert Tudo O Alistão Albert O Alistão Albert Instagram Facebook E do Agora também Siga o programa agora Lá no Instagram Arroba Programa Agora hein Fique por dentro Olha só aí ó Olha o Bruno Fonseca Olha o Marcelo Asmaria Mostra daqui a pouco a Nilce A todos os embaixadores A Vanessa Mostra todo mundo daqui a pouco Olha aí ó Vamos de música O Alistão Albert No Agora pra você Visualizei mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisa pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Vou fazer E da minha vida você não pjob fra-lágrima E eu tenho immensely A minha vida você não desce